Desde o período de férias estão circulando menos ônibus na região metropolitana de Goiânia. Com isso, o sistema de transporte, que já é precário, ficou pior. Usuários reclamam da demora e superlotação, mas agora uma decisão da Justiça determinou que as empresas sigam rigorosamente a planilha de funcionamento e que os ônibus não atrasem mais. Desde o final das férias de julho, 37 linhas ainda não voltaram à planilha normal. Com o transporte coletivo já precário, mais uma vez, quem pagou a conta foi o usuário. Nossa, é difícil entrar num ônibus de quebra. A gente até machuca, é complicado. Na ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público, com o pedido de eliminar, as companhias são obrigadas a manter a normalidade das viagens e reduzir a superlotação nos ônibus. Caso contrário, estão sujeitas a uma multa de R$ 500,00 por infração. Temos a certeza que o problema é bem mais complexo do que decidido na simples eliminar, mas nos deixa esperançosos de que haverá, sim, pelo menos um princípio de melhora. O consórcio da Rede Metropolitana do Transporte Coletivo, responsável operacional do sistema, informa que as planilhas e horários praticados diariamente pelas empresas estão sendo cumpridos de acordo com a determinação da CMTC. Mas em relação às reduções de veículos, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo já foi informada e o caso está em fase de discussão técnica. As empresas têm 15 dias para recorrer da decisão da Justiça.